Bom dia, bom dia galera, estamos aqui para mais um vídeo galera, nosso canal aí, desculpa aí galera ter parado um tempo aí, foi porque aconteceu os imprevistos aí galera, não estava dando para gravar os vídeos e hoje galera, vou estar dando uma dica aqui muito importante para quem tem XRE, Bros e a Falco injetada também, e essa bomba aqui galera, para quem não sabe, quando ela queima, você vai levar no mecânico o mecânico manda você tocar ela toda, porque ela é blindada, não se abre e tal, dá um, aquele caô na gente né então galera, eu vou estar dando uma dica para vocês, que eu tenho uma XRE galera, e eu fiz isso aqui e funcionou muito bem galera você pega com um alicate desse galera, abre essas bordas galera, aqui ó, lateral ó, você vê aqui que está aberta galera para você tirar isso aqui galera, como toda bomba, ela tem um refil dentro galera, deixa eu tirar aqui para vocês verem olha galera, aqui ó, motorzinho galera, aqui ó, motorzinho, motorzinho aqui galera, e... vou dar uma pausa aqui galera, vou estar tirando esse motorzinho aqui para vocês verem como é galera primeiro que vocês tira essa traga aqui galera, vou explicar aqui, aí ó aí galera, ó mesmo motorzinho galera, que tem na 150, mesmo motorzinho galera, a mesma... a mesma tecnologia usada em outras bombas galera então galera, para quem daí, se você disser galera, ele para trocar isso aqui, ele vai dizer, não que vai vazar por aqui galera não vaza galera, porque aqui tem uma vedação ó, ó, tem uma vedação aqui e onde você abre aqui, não atrapalha nada galera, não atrapalha nada, você vai tirar só os beral beral, muito cuidado para não cortar a lata, aí você vai só tirar só os beral galera, tá entendendo? não, não, caia nesse carro de mecânico não galera, dá sim para trocar galera, dá sim se você quiser, você mesmo compra o refil galera, compra o refil e você mesmo bota galera parte de uma ilha encaixada aqui galera, ó ela encaixada aqui dentro isso aqui e essa travinha aqui galera, ó é o que segura aqui ó são três travinhas você levanta com a chave de fenda ó uma duas, três, tá vendo? uma, duas, três você levanta com a chave de fenda e puxa ele e tira seu refil você vai gastar aqui sei lá, cem reais e uma bomba dessa aqui para quem sabe um original é quinhentos, seiscentos reais que é a mesma da XRE da Brose é a mesma mas é carinha né galera você deixar de gastar cem reais em um tempinho de mão de obra para gastar quinhentos em uma crise dessa né então galera, tá aí a dica é nem eu disse a vocês ela ele encaixa aqui dentro galera encaixa aqui dentro né ele encaixa aqui dentro galera então não tem porque ficar com medo de tirar e quebrar se em nenhum caso que ela já tá quebrada né é arriscar então você tira e coloca outro galera e vai funcionar perfeitamente e retornando retornando que não vai vazar aqui galera pode ter certeza não vai vazar você quando você botar isso aqui você bate de volta volta pro lugar bate de volta ele o martelinho bate tudinho de volta para fechar e pronto pode botar na sua moto que vai funcionar beleza valeu